Música Vocês podem ter certeza que a gente não vai ficar cobrando nada. Agora é hora de incentivar vocês. Te amo! Jogadores, TED, que todo mundo torcida também. Então, Shake, na realidade, no começo, eu não gostava de você. Então, mas depois eu vi que você é o cara. Mano, a responsabilidade aumenta, né? O Caixão, o sapato bonito e o Brasil tá fácil, tá fácil. Pachicão, o seu é a paixão. Que linda, viu? Vocês têm a chance de entrar para a história de cada um de nós, sabe? De serem citados em rodas de amigos daqui a 30, 40 anos. Vai pra cima dos caras, vai pra cima que aqui é Corinthians. Romário, você tem que fazer dois gols pra gente ser o campeão. Força, nós estamos aqui, coração na mão, torcendo por vocês. Traz esse título pra nós, hein? Muita calma, muito foco e vai Corinthians. Boa sorte que traga esse caneto aí pra nós. Tite, meu, se você ganhar esse título, cara... Meu, isso é melhor que a Copa do Mundo, cara. Eu tenho certeza que vai ganhar. Agradeço os vídeos, agradeço as mensagens. Vamos tentar botar pra dentro do campo toda essa força que vocês têm dado pra gente. Obrigado. Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso!